Olá a todos vocês, bom gente, eu venho aqui fazer um vídeo tutorialzinho para você que está naqueles, que colocaram você naqueles grupos que enche o saco, mas enche o saco mesmo aí no WhatsApp, aí as pessoas estão tentando sair do grupo não consegue, a camada vai e adiciona sem a sua permissão, autorização pois bem gente, eu descobri uma forma de você sair desses grupos não adianta você sair e bloquear que eles vão te adicionar de novo só que dessa forma você vai precisar de um outro número de telefone se o seu aparelho for dois chips, melhor aí você deixa o número só para o WhatsApp mesmo e o seu pessoal, pessoal mesmo, tá certo? como que você faz, simples, você vem aqui naqueles três pontinhos normal clica aqui, aí você vai ter aqui, configurações, clica em configurações aí você vem em sua conta, opa, vamos na conta aí você vai mudar o número, clica em mudar o número aqui em cima, avançar aí vai pedir o seu número antigo e o seu novo número aí você faz isso e coloca concluído aí, lógico, como eu já mudei, não vou alterar aí você coloca concluído vai mandar uma mensagem para esse seu novo número você esteja conectado na internet e aí está resolvido o seu problema aí o que, professor, mas e a agenda antiga, eu vou perder ou não? não gente, você não vai perder a agenda antiga, vai continuar aí, lógico, mas antes disso você já sai daqueles grupos terríveis, tá? aí, como o número vai ser alterado mesmo que ainda estiver na sua agenda no contato, você bloqueia tudo e começa a enviar a mensagem para as pessoas o qual você quer ter contato então você faz isso você simplesmente bloqueia essas pessoas que ficam torrando a sua paciência tá? então você faz o que? você bloqueia tudo aí você cria esse novo número vai em cada contato seu e começa a mandar mensagem lógico, manda para os seus familiares aquelas pessoas que você sabe que não vai fazer isso pegar o seu número e mandar para novos grupos é a única forma que eu encontrei e resolvi o meu problema e estou mandando mensagem para aquelas pessoas que são os meus amigos que eu sei que não vão fazer isso comigo meus familiares, muito menos então fica esse vídeo tutorialzinho para você saber como sair desses grupos aí ainda mais eu que lido com religião tem uns crentes xarope chapado que pegavam esse meu novo número o meu número antigo e fazia isso que está na internet então acabou essa palhaçada e vocês crentes que estavam me importunando acabou a importunação quer ter contato comigo? entra no meu face entra no skype que aí eu atendo e dependendo da forma que você entrar já te bloqueio na hora tá bom? para você sair dessa baderna dessa bagunça dessas campadas de vagabundos que fica criando esses grupos aí não deixa você trabalhar só atrapalha não quer ter nada belezinha? então vídeo tutorial para vocês sucesso até a próxima tchau, tchau